O NEAC ainda está com algumas vagas abertas para o curso de teatro grátis. Sobre o assunto, eu converso agora com o Edmilson João de Andrade, responsável pela divulgação do curso. Edmilson, quantas vagas ainda estão disponíveis? Ainda temos sete vagas para o Infanto Juvenil de 9 a 14 anos. Tem que comparecer no próximo sábado, às 16 horas, lá na Rua Pernambuco 461. E também temos 15 vagas para adultos, será às 19 horas, no próximo sábado, no mesmo endereço. Mais informações pelo telefone 8821-9806, comigo mesmo. Obrigada pelas informações. Cristiane Fernandes para a TV Candidés.